E aí, bro? Firmão? E aí? Sem sair. Mano, você tem horas aí, véi? Arrumar meu relógio aqui? Já tá descarregado, né? Descarregou, mano. O meu aqui, ó. Sabe quando perde o... Perde a hora? Tem não, claro é não. Tipo, sabe quando sai, muda o horário aqui do relógio, não consigo arrumar. Você manja isso aí, não, de arrumar? Não, não. Caramba, eu tinha que arrumar isso aqui, véi. Oi, amiga. Baixa aqui pra... Sim. Nossa, amiga, eu tô vendo um cara aqui maravilhoso. Sério. Ah, eu vou chegar nele aqui agora. Tá, já te ligo aí. Oi? Oi? Oi, Matheus. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tava aqui falando com a minha amiga. Posso sentar aqui? Pode, senta aí, pô. Ai. Tava aqui conversando com a minha amiga. Uma coisa. Eu tava te olhando ali, meu. Achei muito gato. Olhando eu? Nossa, mas você é muito lindo. Você é da onde? Você é daqui? Nossa, uma noia. Não, mas eu tô de boa, pô. Nossa, mas você é muito gato. Não, mas eu tô... Eu amei seu cabelo. Não, mas eu... Eu amo pessoas assim, sabe? Ruiva. Não, mas eu tô com o meu namorado aqui. Você é louco, mano. Ah, é seu namorado? Nossa, mas eu não sou. Ai, desculpa. Pera aí pra me tratar desse jeito, velho. Desculpa, eu não sabia. Você vai fazer isso comigo na frente do outro? Você vai fazer isso na frente do outro? Ah, vai, deixa eu entrar na... Ah, dá pra me ficar com vocês três, ó, aqui, ó. Ó, ó, ó. Você vai me tratar assim? Não dá pra me ficar com vocês? Não, eu não quero. Eu namoro com ele. Ai, desculpa, desculpa. Vai fazer isso comigo, velho. Mano, você é louco, velho. Não precisa fazer isso, não. Amor, velho. Ô, irmão, sabe dizer onde tem um restaurante aqui barato, velho, pra eu comer? Todo lado da rua. Todo lado da rua. Porque tem uma esquina aqui, a moça falou pra mim que ali a comida é zoada. Putz, eu não conheço, mano. Eu sou daqui. Mas aqui é bom, então? Eu tenho aqui de frente. Não é aquele ali, ó? Aquele vermelho ali? Tem também, né? Eu vou ver lá. Eu não conhecia, ele deu assim, mas... Não, é que eu tô... Eu nunca vim pra cá. Aí eu tô vendo um restaurante pra eu comer, velho. Tem que almoçar, mano. Vai lá, mano. Tô esperando ali a entrevista ali. Sim, ó. Caramba, mano. Tem um papo aqui. Vendas? Oi, amigo. É, mano. Tô não corre aí, né? Tô indo lá falar pra ele. Correria aí de... Vamos ver o que vai ser, né? Vai dar aqui pra não... Tá, eu já te ligo. Pera aí. Tá, tá bom. Não dá problema aqui. Oi, gente. Oi, prego. Você pode sentar aqui? Pode, senta aí, pô. Que boa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô lhe de paqueira, não tenho tempo. Eu? Você pode passar seu número? Pra mim? Eu passar número? Você é gato, né? Não, mano. Não, não. Tô com o meu namorado. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. É sério? Eu quero parar. Eu tava louco, mano. Não, mano. Desculpa. Ô, mano. Por que você tá dando dessas, velho? Desculpa. Não dá nem pra fazer um trisãozinho aí. Pera aí, velho. Calma, mano. Deixa eu trocar ideia com você, velho. Ô, posso fazer um trisãozinho? Ô, vai dar dessas comigo agora? Ô, você vai fazer isso comigo agora? Ah, então desculpa aí. Eu vou sair embora. Vai fazer isso comigo agora, é? Vai me trair? Vai lá, seu boy. Vai.